Intensivão SJCC, você um passo à frente. Oferecimento, Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021, acesso unita, inscrições abertas. Estamos chegando com mais um podcast Intensivão, prazer enorme, eu sou Jailma Barbosa e gente, a redação do Enem é um dos elementos mais importantes e desafiadores do exame. Esse exercício, que pode ser tenso para os candidatos, pode abrir portas pra explorar muito o seu repertório de conhecimento. E isso pode incluir a cultura pop, que tem filmes, músicas, quadrinhos, animes e as queridinhas da juventude, né? As séries. E aí, pra trazer dicas de como usar a cultura pop a seu favor na redação do Enem, o podcast Intensivão recebe hoje Pedro Gomes, conhecido nas redes sociais como Galo da Redação. Pedro, tudo bem com você? Bem-vindo! Oi, oi, gente! Oi, galera! Oi, Jailma! É um prazer estar aqui com vocês, pra gente discutir sobre esse tema tão importante, que é a cultura pop, inclusive associando ela a conhecimentos de redação. Tá sendo, assim, uma oportunidade incrível e espero que vocês gostem. Pedro, e a redação do Enem, ela testa, né? Ela leva à prova aí os conhecimentos do aluno de maneira geral, né? Do candidato. Ver séries e filmes pode ajudar, né? Nesse repertório pra redação, Alico, é que a gente pode trazer de dicas. Eu lembro, inclusive, ano passado, Pedro, que eu participei do Galo da Redação contigo, do Galinho, que vocês trouxeram aí cinema, né? Uma coisa bem lúdica, né? No aulão. Isso, a gente fez um aulão todo sobre cinema e redação, e a gente discutiu exatamente sobre o que o pessoal mais gosta. Assistir filme, assistir série, e trazer isso dentro de um evento foi, assim, muito proveitoso. E todo mundo saiu ganhando porque, exclusivamente, foi o tema que o Enem pediu em 2019, que foi democratização do acesso ao cinema. Então, todo mundo saiu ganhando. E o que é que você traz de dicas pra esse ano em relação a essa cultura pop, Pedro? Então, esse ano a gente certamente não vai ter um tema cultural dentro do Enem, mas a gente tem aí outras abordagens muito possíveis de serem elencadas, como o tema da redação. A gente tem aí temas relacionados ao meio ambiente, que faz muito tempo que não aparecem em prova. A gente tem também o viés educacional, tem também o viés social, político. E pra cada um desses eixos temáticos, a gente tem uma referência da cultura pop, que pode muito bem virar repertório dentro da redação. Então, estar aí atento ao que você mesmo está consumindo é super importante. Nada é inválido quando se trata de redação. E quando a gente fala de consumo, é justamente aquilo que a gente faz todo dia. Quem, em pleno século XXI, 2020, que não escuta uma música pelo menos uma vez no dia e dali pode extrair algum conhecimento, sabe? Então, é essa humanização do nosso próprio consumo que precisa estar também dentro da prova. Existem temas aí de séries e, de maneira geral, da música, que o aluno deve ter isso na ponta da língua, não que vá especificamente ser solicitado isso numa redação, mas que ele use isso a favor dele. Totalmente. Existem diversas produções, tanto do cinema, quanto do campo musical mesmo, que nos ensinam bastante. Se, por exemplo, a gente puder discutir aqui sobre a série da Netflix, que ficou famosíssima, que é a 13 Porquês, ali tem uma discussão que vai além de conhecimento para a redação. Ali é uma discussão sobre como é importante valorizar a própria vida e como é que a gente precisa estar sempre atento a tendências, por exemplo, depressivas, determinadas pessoas, que estão no nosso círculo de amigos, até, e que muitas vezes a gente não percebe as minúcias ali que aquela pessoa dá. 13 Porquês, para quem não conhece, é uma série que discute sobre suicídio e depressão. Tem uma jovem que acaba retirando a sua própria vida e deixa 13 áudios para seus amigos entenderem o porquê que ela retirou a sua própria vida. E é basicamente uma série que ensina sobre esse tema tão importante e que, quando veio a ser lançada, fez, assim, um boom mundial por conta que isso é uma discussão tão importante, mas que muitas vezes a gente não para para perceber. Então, essa série, ela ensina bastante. A gente pode falar também sobre música quando falamos sobre, por exemplo, a cantora Anitta e como ela se tornou uma figura feminina super importante, porque quando a gente está falando sobre as músicas dela, estamos falando também sobre liberdade feminina, estamos falando sobre empoderamento, sobre essa liberdade que ela encontra na música para fazer com que a sua produção ela se transforme em larga e escala e que isso represente diversas mulheres. Então, é o nosso consumo crítico também. E quando, para mim, hoje, atualmente, eu acho que os jovens, os mais jovens, estão mais até atentos a isso. Existe também a disseminação hoje da cultura coreana, né? O K-pop. Tanto que a Netflix está cheia de séries, de vídeos, de realities coreanos, trazendo muito essa cultura para a gente. E se eles estão ofertando tanto, é sinal de que tem um público para isso, né? Sim, sim. E é incrível como o K-pop e a cultura coreana, de maneira geral, conseguiu se dar tão bem, né? E cair no gosto do Brasil, né? Do brasileiro. Sim, aqui no Brasil, a gente consumiu muito o K-pop. Essas bandas super, assim, relevantes, como BTS, Blackpink, inclusive, temos até produções do Blackpink dentro do Netflix e que todo mundo já tem aí acesso a qualquer vida particular delas e tal. É basicamente entender que não podemos mais nos restringir a um tipo de cultura que até do outro lado do globo a gente tem como consumir conteúdo relevante também. E, em redação, é muito bem-vindo o K-pop. Até porque as produções musicais, elas não falam apenas sobre um único assunto. Assim como aqui no Brasil a gente tem produções musicais que diversificam as suas temáticas, no K-pop a gente tem diversas discussões também. E que vai desde a... Eu até assisti esse documentário que tem de Blackpink lá na Netflix, que vai desde a preparação de como eles são tão pragmáticos e tão... Você tem que ser treinado desde cedo, né? Assim, aos 13 anos, você tem que estar pronto para brilhar, né? Uma seleção rígida. Nos ensina muito sobre disciplina, né, Pedro? É bem interessante essa dedicação. Sim, é um sistema bem rígido. E é interessante ver também que ali eles basicamente estão deixando uma fase de suas vidas, que é basicamente essa socialização com os amigos de escola. E aí eles focam já em trabalhar desde, por exemplo, os 14 anos de idade, 15 anos de idade, para poderem se tornar grandes celebridades. Então, é legal também ver como que elas se sentem a, por exemplo, não vivenciarem o famoso terceirão no ensino médio. É isso mesmo. Então, você estudante que está aí do outro lado, aproveite, viu? Aproveite o seu ensino médio. Já fica a ligação. É, porque tem gente que está aí, né, lamentando por não ter esse tipo de ensino. Mas como é que a gente coloca tudo isso de maneira prática na redação, sem parecer tão rasa a nossa explanação, Pedro? Então, tudo parte, Jair, de uma contextualização. A galera aí que está estudando a gente, basicamente, é consumidora de tudo. Tenho certeza que você já assistiu uma série, que você já escutou uma música e que você já assistiu um filme. Agora, você transformar isso em conhecimento crítico. Não basta a gente ver apenas pelas lentes do entretenimento. É bom. Mas quando a gente traz também uma análise crítica daquilo que a gente está consumindo, as coisas ficam muito mais fáceis na hora de falar dentro da redação. Então, é aquela questão que a gente estuda lá nas aulas de português sobre contextualização, sobre intertextualidade, que nesse momento são super necessárias. Então, se, por exemplo, eu estou diante de um tema como pressões estéticas na internet, e eu lembro que tem uma música do BTS que fala sobre pressões estéticas na internet. E aí, eu basicamente vou iniciar o meu texto falando sobre essa música e depois eu vou fazer a famosa contextualização, dizendo que, assim como na música, diversos são os indivíduos no Brasil, por exemplo, que sofrem por conta de pressões na internet. Então, é utilizar desses conhecimentos adquiridos em sala de aula e transportar isso para a redação de uma forma detalhada, contextualizada, amarrada, porque não basta apenas citar. Eu sempre digo isso no galo. Não basta apenas citar, dizer que ali tem, vamos lá, para o exemplo lá do BTS, que ali tem uma discussão sobre pressões estéticas na internet. Se você não contextualizou e disse que no Brasil também existem. Então, é muito uma via de mão dupla. Ou você faz certinho, ou é melhor aderir a outro tipo de referência, por exemplo, das áreas humanas, se você não tiver tanto domínio. Mas é muito fácil também, assim como fazer referências às áreas humanas dentro da redação, fazer também a cultura pop é a mesma logística, basicamente contextualizar. Você pode ganhar o avaliador daquela redação justamente trazendo esse contexto mais crítico e sabendo até o momento exato de trazer a citação que você tanto deseja. O momento certo de arrematar aquele posicionamento seu, aquela cultura extra que você está trazendo para a redação. Pedro, seria lá no primeiro parágrafo, na introdução, na finalização, qual é a dica que você traz? Então, no quesito estrutural, se recomenda que nos três primeiros parágrafos esse tipo de abordagem seja explorado, exceto o último parágrafo que é a proposta de intervenção. Ali não é necessário que haja mais uma referenciação de outra área do conhecimento, até porque é um parágrafo que especificamente ele pede para que você solucione os problemas. Então, o lugar de argumentar, de contextualizar, está na introdução, nos desenvolvimentos. Tem ficado bastante famoso que na introdução esses estudantes eles possam já começar com a área do conhecimento. Tem gente que gosta desse tipo de abordagem, tem gente que não, mas é algo super indicado porque mostra conhecimento de mundo, mostra autoridade, mostra também que você tem um senso crítico daquilo que está consumindo. Então, fica aí livre. nos três primeiros parágrafos é muito ok para utilizar. Ok, Pedro, eu não vou deixar você no nosso podcast sem nos dar uma prévia de como seria o galo da redação, né? Eu queria que você agora usasse esse nosso espaço para você falar com o seu público, para você trazer, para você reviver os momentos que você tem aí no galo da redação com aquela turma toda, apresentando as propostas e toda aquela introdução à redação que você faz. Então, vai ser agora um teste de fogo, viu? Através de um podcast fazer aí o nosso público entender como é que funciona esse aulão que você traz para tantos jovens aqui da região do Agreste. Então, em 2018 foi o nosso primeiro aulão temático onde a gente trouxe as discussões relacionadas à Divas Pop e redação. E aí foi um aulão incrível porque a gente não apenas constitui uma aula, a gente coloca o estudante dentro de uma experiência do conhecimento, basicamente ele vai aprender a mesma coisa que aprenderia numa aula regular, mas também ele vai ter acesso a apresentação musical, a apresentação de dança, de teatro, e tudo isso com apenas um intuito, que ele conheça de diferentes formas. E aí no ano passado a gente fez esse aulão relacionado a cinema e redação. No Galo a gente tem um grande propósito mesmo de levar a criatividade das diversas formas. Então, nós ensinamos os nossos alunos a primeiro, antes de serem escritores, a desenvolverem as suas próprias criatividades porque isso é uma habilidade que eles vão levar para a vida. Então, a gente faz essas iniciativas, fazer esses eventos e dentro das nossas turmas regulares, nos cursos presenciais, nos cursos online, a gente trabalha principalmente técnicas de criatividade, de desenvolver essas habilidades que são tão importantes e que muitas vezes a gente deixa de lado. E a partir da redação é como se encontrássemos a fago, porque na redação é o lugar de expressarmos totalmente nossa criatividade. Desde o primeiro parágrafo ao último, é um lugar de expressar a criatividade. Então, quando a gente realiza qualquer evento, quando a gente faz qualquer tipo de aula, quando oferecemos qualquer tipo de curso, de conteúdo nas redes sociais, se você não conhece o Galo da Redação, estamos no Instagram como Galo da Redacão, não tem graça a Cedira nem o tio, mas lá estamos também fornecendo conteúdos que trabalham com essa questão da criatividade e para que possa abrir os olhos, porque por muito tempo a escrita, ela tem sido vista como temida, principalmente para os estudantes que vão prestar ENEM. E não tem nada melhor do que ressignificar esses próprios conceitos e fazer com que você encontre liberdade dentro de uma prática que muita gente tem medo de perpetuar, sabe, Jair? Pedro, e a prática, o treino, é que leva à perfeição, né, assim, eu imagino que quem tem o receio de escrever, de já começar a estruturar ali seus pensamentos tem muita dificuldade para num momento desse, de uma redação que tem uma pontuação tão importante para o resultado final do ENEM, essas pessoas, elas vão ter essas dificuldades, mas elas podem ir quebrando cada barreira a partir do momento em que participa de atividades como essas, né? Exatamente, a prática ela é necessária, eu sempre digo que ela é uma aliada assim, imprescindível para se eu quero tirar uma nota boa, porque de nada adianta eu entender que eu posso ser criativo e entender toda a estrutura, saber teoricamente como é que funciona, se na hora da prática eu não valorizo isso, eu não aplico esses conhecimentos e fazer bastantes textos, produzir diferentes tipos de tema, isso é super importante para que eu até desenvolva uma segurança, sabe? Quando vou para a prova eu estou seguro porque eu já escrevi bastante, eu já fiz diversos tipos de tema, então eu vou ali já com aquela consciência, eu fiz o meu melhor. E aí é tanto entender a teoria como também desenvolver a prática. Diante da abrangência que o nosso podcast pode tomar, a gente vai ter aí diversas realidades, realidades de estudantes e candidatos à prova do Enem que tem aí professores para corrigirem sua redação, apontarem os erros ali e darem dicas pessoalmente, eu entreguei lá um texto, o meu professor avalia e me dá um posicionamento e orientação para que eu evolua. mas para aquele jovem, para aquele candidato que não tem essa oportunidade, que ferramentas que a gente pode indicar? Pode ser desde o Instagram, das redes sociais do Galo, mas existe alguma ferramenta na internet ou de maneira bem prática que ele possa ter um direcionamento? Porque, Pedro, tem gente que realmente tem muita dificuldade na hora de expor ali a sua opinião, expor ali a estrutura também, diante da estrutura que a redação pede, de expor aquele seu conhecimento na redação. Às vezes, até tem embasamento, mas não consegue transcrever. É verdade, Jair, quando a gente fala sobre Brasil, a gente está falando de um país estritamente desigual, onde uns têm uma determinada oportunidade que outros não têm, que milhões não têm. E quando a gente está falando de 2020, o ano dessa pandemia, é onde essas desigualdades se acentuaram muito. Então, literalmente, a gente vai ter candidatos que estão indo para o Enem, que não estão com a preparação adequada para a prova, mas não é o caso de vocês que estão nos escutando agora, certo? Mas, ó, existem diversas iniciativas, essa pergunta foi ótima, existem diversas iniciativas na internet que propõem, por exemplo, correções de redação de graça, simulados de linguagens de redação gratuitos para que os estudantes que não têm acesso a, por exemplo, um professor ali sempre, toda semana, orientando, e aí esses simulados, eles dão ajuda também em relação a isso. A gente tem, por exemplo, eu posso fazer divulgação de outras marcas aqui? Pode sim, pode ficar à vontade, porque tudo é dica para que o estudante tenha a melhor qualificação possível, né? Perfeito. Então, vocês podem conferir, além do galo, a gente sempre dá o direcionamento para você que chega lá no nosso direct e tira suas dúvidas, a gente ajuda com todo carinho e amor do mundo, mas também existem outras marcas que eu aqui tiro o meu chapéu para as iniciativas que elas fazem. Por exemplo, o Me Salva, que foi a plataforma em que eu estudei quando era vestibulando lá em 2016 e hoje tenho o orgulho de sempre trocar figurinha com eles e eles têm simulados gratuitos disponíveis para que você possa, inclusive, enviar seus textos e possa ser avaliado de acordo com as competências do Enem, com também os comentários destrinchados de um corretor. Temos também o Descomplica, o Estude. Essas três plataformas é o que eu tenho consciência de que eles fazem esse tipo de iniciativa. Então, se, por exemplo, você está aí querendo um suporte, vai lá nas redes sociais deles, eles sempre têm alguma postagem relacionada a simulado liberado, tem correção de redação, e aí você vai, participa, faz o seu cadastro ali gratuito e tem aí sua avaliação. Ótimas dicas, principalmente trazendo você como exemplo, né? Porque, Pedro, vamos contextualizar um pouquinho aí o nosso ouvinte a respeito dessa sua, desse seu, sua aprovação, né? No vestibular, as experiências que você traz aí como estudante também. Eu, em 2016, eu decidi fazer a Faculdade de Comunicação Social, só que eu não tinha condições para investir no cursinho. Meus pais, inclusive, falaram, a gente tem como pagar a internet. E aí você deu seu jeito. E foi assim que eu fiz, com o YouTube, com essas plataformas assim que faziam iniciativas gratuitas e eu lidei assim com o meu ano de vestibulando. Não tinha como pagar cursinho, mas a gente tinha como fazer outras possibilidades. E a partir disso eu tive um aprendizado muito grande, que não é, não existe apenas uma opção para você conquistar os seus sonhos. E aí eu fui aprovado na universidade, passei entre os dez primeiros colocados, na ampla concorrência aqui no campus Agreste. Estou, inclusive, concluindo hoje a minha faculdade de comunicação. Ano que vem eu já apresento o meu TCC. E no meio de todo esse processo foi a criação do Galo da Redação que me levou a outros rumos também, porque eu queria compartilhar com a galera que não tinha acesso aquilo que eu aprendi e aquilo que eu sabia que poderia ajudar cada um deles. Então foi daí que surgiu em 2017 o Instagram Galo da Redação e depois se transformou num projeto de extensão, depois se transformou num startup educacional e desde então estamos aí nessa corrida. Comunicação Social também foi o curso que eu fiz com habilitação em jornalismo. O seu vai ser assim também, Pedro? Então, o meu ele não tem uma habilitação específica. A gente trabalha com os diversos âmbitos da própria comunicação, só que a gente tem ênfase em mídias sociais e produção cultural. E a gente tem as cadeiras de jornalismo, de publicidade, de rádio e TV, de cinema, e a gente sai com essas frentes. Exato. Teve esse ganho para mim também porque o curso de comunicação social ele é muito mais amplo do que você fazer uma específica de publicidade e propaganda. Vamos puxar a sardinha aqui para o nosso, né? Vamos! E a minha habilitação é em jornalismo, mas a gente vê tudo isso aí que você falou, todas essas outras profissões tão importantes, né? De maneira, da maneira pedagógica, né? A gente entende como que funciona e isso é muito importante. E eu acho que você acaba trazendo um exemplo de vida, como você já falou que virou até uma startup, diante do seu curso, né? Essa sua criação foi uma inspiração que contribuiu para milhares de jovens, né? E isso eu digo como uma pessoa que estava lá vendo a energia, a alegria, a participação, o encantamento dos jovens pelo trabalho que você executa hoje. E é um, assim, um privilégio gigante estar dentro desse espaço, poder conquistar cada vez mais pessoas a partir da própria educação. A partir também do desenvolvimento do curso de comunicação, eu me descobri também como um possível graduando em letras. E apareceu uma oportunidade do ano passado e eu também estou graduando hoje letras. E esses dois cursos, eles são basilares, assim, para a minha prática, porque eu não me vejo não comunicador social, mas eu também não me vejo um estudante que não seja de letras. Então, são esses dois cursos, assim, que me fizeram o que eu sou hoje. Então, estão interligados ali, né? Sim, sim. Apesar de áreas de conhecimento distintas, mas eles se unem. Dá para a gente encontrar um nó. E me diga uma coisa, falando em letras, né, aí você me lembrou aqui, você me deu um gatilho para a questão gramatical, porque na avaliação, né, a gente falou aí de estrutura, de inspiração, da cultura pop que a gente pode inserir, mas como é importante a gente escrever direitinho para poder a gente conseguir ter a nossa estrutura lá bem feita, ter os nossos posicionamentos bem colocados, mais que aquilo seja algo que está de acordo com a gramática, né? Então, quando eu conheci a tal da gramática aplicada para produção textual, a minha vida ela virou de cabeça para baixo. E isso quer dizer que eu não preciso especificamente, até preciso, mas eu não preciso especificamente para fazer textos, decorar toda a língua portuguesa, entender sobre todas as regras e estar ali na ponta da língua. Eu preciso exatamente daqueles assuntos que vão me levar a ter um texto melhor. No que diz respeito à coesão, no que diz respeito à coerência, ao emprego de vírgula, de crase, de concordância nominal verbal, de regência. Então você acaba vendo que apesar da língua portuguesa ter uma vastidão de conteúdos, de literalmente ensinamentos para a gente levar para a vida, a gente pode enxugar esses conteúdos e focar naqueles principais que vão deixar a gente muito mais livre para produzir textos. Então são esses que eu acabei de falar, vírgula, crase, concordância, regência, isso vai te levar a ter uma ótima pontuação lá na redação, até porque isso também está muito livre, você pode escolher a cor, a altura, o cenário do professor que estiver ensinando isso no YouTube porque tem videoaula abessa sobre esses assuntos. Muito bem, muito importante isso e aí é o foco principal, a chave para que os estudantes possam se atentar a isso também, coesão, coerência, a concordância, são coisas básicas, mas que principalmente na hora de colocar um plural ali, fica aquela dúvida, então é foco, é dedicação, mas a prova do Enem já está batendo na porta. Dá tempo ainda de se organizar e prestar atenção nesses detalhes? Você avalia como, Pedro? Então, dá tempo sim, são 24 dias, em duas semanas, em um dia a gente já pode fazer muita coisa, mas não quer dizer que o estudante vai se desesperar para fazer valer em um dia aquilo que não fez o ano inteiro por N motivos. Então, agora é se atentar àquilo que é principal, o entendimento das principais regras gramaticais que vão ajudar ele a escrever, o entendimento de como é que se constitui a estrutura do texto, esse atentivo argumentativo que é cobrado pelo Enem e se jogar, porque esses dois aliados eles vão levar você a ter uma boa produção textual, independentemente de como foi 2020, mas isso vai dar muito certo. Quais as maiores dúvidas que os estudantes compartilham com vocês, Pedro? Tem daquelas dúvidas mais simples que a gente até fica se questionando, meu Deus do céu, por que a pessoa não sabe sobre isso? O que foi que aconteceu? E tem também os casos mais graves, assim, você fica, caramba, precisa existir um trabalho ali de acompanhamento. Posso aqui citar uma das dúvidas mais simples, que é como começar uma redação? A pessoa não sabe sobre como é que se constitui o parágrafo de introdução, como é que deve iniciar, se deve colocar uma citação, se deve colocar uma referência e existem os casos mais graves. Ah, como é que eu faço a redação? Que é onde a pessoa está ali sem nenhum conhecimento relacionado a como é que se constitui a estrutura do texto, como é que ela pode concluir dentro da redação, o que é que ela pode utilizar de palavra para fazer a ligação entre os parágrafos e a gente tem esses tipos de dúvidas mais recorrentes, como começar e como fazer. E como começar, Pedro? A gente começa primeiro aprendendo a própria estrutura da introdução que é basicamente uma contextualização da área do conhecimento, a defesa de um posicionamento diante daquele tema e esse início, ele pode muito ser leve se você se atentar à própria estrutura da introdução. Inclusive, fazendo um jabá aqui, lá no Vale da Redação a gente tem também um post explicando lindamente como é que você faz para dar esse primeiro pontapé na tua redação, que é escrever a introdução. eu imagino, Pedro, a aflição que os estudantes ficam na época que eu fiz o Enem. Você fez o Enem faz pouco tempo, Pedro, não? 2016. Revela muito a idade da gente, sabe? Você tem noção? Eu fiz o segundo Enem quando o Ministério da Educação só avaliava o ensino no Brasil. Desculpa, é assim, sabe? Mas foi, nessa época, Pedro, eram, não eram, hoje são 180 questões? Uma média... 90, 90, é. E, na minha época, pelo que eu lembro vagamente, eram 60 questões, era algo bem menor, assim, e tinha a redação. E eu fazia para testar os conhecimentos mesmo, não tinha tanta adesão na escola que eu estudava, por exemplo, pouquíssimas pessoas iam fazer, porque meio que não valia nada. Mas eu sempre gostei muito de testar os meus conhecimentos e, como eu tinha o sonho de fazer um, de cursar uma faculdade, né? Eu dizia, não, isso vai me ajudar, né? O que não faz bem, o que não nos faz mal nos fortalece, né? Vai nos fazer bem. Então, eu fazia muito para testar mesmo os meus conhecimentos. E eu tive, e eu fiz Enem durante muitos anos, até que ele começou a valer nota, até que o Ministério da Educação, enfim, o Governo Federal também, lançou o ProUni, né? Que aproveitou a nota de quem já estava fazendo o Enem e ainda não era, o Enem não era como agora, né? Que é uma porta de entrada direto para a universidade, mas trazia essas bolsas, né? E eu digo, olha aí, eu tenho esperança, tenho uma chance de ganhar uma bolsa. e o que foi que aconteceu? Você acredita que eu tirei 9,8 na redação? Na nota final. Ah, vários conceitos, eu tirei 10 ali. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso moldurar essa carta do Inep para mim. Eu moldurava. É, só que acabou ficando na instituição que eu fui estudar. Eles ficaram lá como, era algum comprovante que eles precisavam da nota do Enem e eles ficaram com esse papel para mim. Mas um dia eu vou voltar lá para buscar, viu? Já fiz mais... Mais rápido. É, eu sei que com 5 anos depois os documentos não valem mais para nada, né? Já tenho 9 de formada, então eu vou lá atrás da minha comprovação, porque hoje em dia não é fácil tirar essa nota, né? Não sei, parece que a maior, foi menos de 9, né? A maior nota do último Enem. Então, a gente tem um quantitativo, por exemplo, expressivo de inscritos, de candidatos, por exemplo, esse ano tem mais de 5 milhões, mas todo ano é uma quantidade muito seleta que tira nota mil. Por exemplo, o ano passado foram 58 notas mil. E a cada ano... De milhões, né? De milhões, de milhões. Minha gente. A média é entre 8 e 9, no caso. Isso, para a redação. que, assim, eu estou dizendo 8 e 9 na minha linguagem, mas atualmente é o quê? 8 mil, 9 mil, no caso? No caso, vai de zero a mil. Certo. Ah, de zero a mil. Você tem 800, que equivale a uma 8, uma 900, que é uma 9. Entendi. Prova de que matemática não é meu forte também. É do meu também não, Jair, mas pelo amor de Deus. Vamos mudar de assunto, né, Pedro? Vamos voltar para a redação. Pedro, eu vou fazer o seguinte, nosso podcast vai encerrar por aqui, porque a gente tem que deixar aquela expectativa para o nosso canal no YouTube, né? Onde a gente continua conversando um pouquinho mais sobre redação. E eu sei que você tem bastante coisa para contar para a gente ainda. Então, eu quero te agradecer a participação no nosso podcast de hoje, Pedro. Quero que você deixe também os contatos, as redes sociais, mais uma vez, reforçando, para que a gente corra lá para o YouTube e traga mais conteúdo para os nossos ouvintes. Que massa! Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente, que assistiu até agora, escutou até agora o podcast, que isso possa ter sido um aprendizado para vocês e que possamos continuar a nossa conversa lá no YouTube. E vai ter muita informação legal também para vocês aprenderem. Minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no arroba galodaredação ou no arroba pedropegebrito lá no Instagram. e, se vocês também quiserem, a gente pode bater um papo via e-mail, via WhatsApp, é só entrar em contato nessas redes sociais que a gente se conversa. Arrasou, Pedro. Gente, esse nosso podcast Intensivão é um oferecimento do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Vou trazer mais dicas para vocês de onde vocês podem buscar mais conteúdos. Tem também o nosso site intensivãosjcc.com.br e tem o nosso aplicativo para você baixar o aplicativo, responder a quiz, testar os seus conhecimentos. É o Intensivão SJCC. Coloca aí Intensivão na sua loja de aplicativos e você vai conseguir encontrar o nosso app e participar do quiz. E você sabe que é muito importante num momento como esse ter acesso a todas as plataformas possíveis que te ajudam a melhorar nesse quesito do Enem. Então, a gente está junto com o nosso podcast Intensivão ficando por aqui neste momento. Mas a gente corre lá para o YouTube que a gente vai estar lá. Você vai poder ver o Pedro, você também vai poder ver aqui os nossos bastidores do estúdio nessa conversa que continua. Continue nos acompanhando nos demais podcasts também. Pedro, agora para a galera do YouTube. Está todo mundo te vendo, viu, Pedro? Meu Deus. Oi, gente. Todo mundo acompanhando. Na verdade, eles já ficam desde o comecinho acompanhando. Só que esse momento, a partir de agora, é conteúdo exclusivo para essa galera massa do YouTube que está sempre juntinho aí com a gente. O que a gente guardou que não foi dito lá no nosso podcast de áudio para a galera que estava lá no Spotify para a gente contar agora nesse momento do YouTube, Pedro? Então, gente, a gente precisa de verdade continuar a nossa discussão sobre cultura pop. Para quem está chegando, inclusive, agora e que não escutou o podcast, vão lá escutar o episódio. Está incrível. A gente discutiu sobre muita coisa interessante, principalmente relacionada à redação. E aqui a gente vai falar um pouco de Oscar. Porque, assim, os filmes mais emblemáticos, mais, assim, reconhecidos, estão aí sendo indicados e premiados pelo Oscar. E não teria como a gente estar aqui numa discussão sobre cinema, cultura pop, sem falar de Parasita. Jaima, tu já assistiu Parasita? Não, meu Deus. Agora eu fiquei por fora. Mas, gente, Parasita é perfeito. Conta. Como eu disse no nosso podcast, não, eu assisti Blackpink. Ah, o Gambito da Rainha também, amei. Essas coisas assim. Mas me conte mais sobre o Parasita. Olha, a gente, inclusive, pode enganchar a discussão para Gambito da Rainha. Fica aí, gente. Ó, Parasita é uma família oriental que, basicamente, vive em condições precárias de vida. E que eles recorrem à corrupção, a outros meios alternativos para poderem ascender de vida. E esse filme, ele vale realmente a quantidade de prêmios que ganhou, que foi reconhecido pelo Oscar e por outras premiações de forma, assim, muito expressiva. Porque, primeiro, é um filme que não está dentro dos moldes hollywoodianos, de exaltação da própria Norte América, porque isso é bem recorrente nos filmes hollywoodianos. Mas o Parasita, ele fala sobre uma realidade social que é vivenciada por muita gente, mas que isso não é contado. E fala sobre justiça com as próprias mãos, fala sobre desigualdade de renda, fala sobre mercado de trabalho. E eu super indico o Parasita porque ele tem muita crítica social que vai te render ótimos repertórios para dentro da redação. Vou acompanhar o Parasita agora, viu? Você vendeu bem. Muito bom. E o Gambito da Rainha? Conta-me mais um pouquinho sobre ele. O Gambito da Rainha é aquela minissérie que você assiste e fica o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso jogar xadrez agora. Meu filho, desse jeito, vai, conta. Inclusive, nos Estados Unidos, várias empresas que estão especializadas nesse ramo dos jogos de tabuleiro, inclusive xadrez, identificaram que houve um crescimento de mais de mil por cento em vendas para os jogos de tabuleiro. Principalmente de xadrez. Então, já mostra como a influência das séries ela afeta diretamente. Pedro, inclusive, sabe por que eu amei o Gambito da Rainha? Porque o meu sobrinho, ele é aquele jogador, como a personagem principal do filme, né? Que ela sabia, ela aprendeu, mas, tipo, quem aprimorou, aprendeu não sei de onde, né? E quem aprimorou os conhecimentos dela foi o senhorzinho lá do internato, onde ela ficava. E aí, eu tenho essa experiência dentro da minha casa, no meu seio familiar, de acompanhar campeonatos de xadrez, porque ele já foi aí vice-campeão pernambucano, campeão de várias categorias, de vários campeonatos que ele participou, inclusive participa da seleção brasileira, sabe, de xadrez aí. Jogam de maneira virtual, hoje é tudo muito tecnológico, mas eu acompanhei presencialmente vários campeonatos de xadrez dele e vendo ele pulando ali, sabe, as cadeirinhas até chegar para jogar com o mestre. Então, quando eu acompanho o gambito da rainha, eu digo, meu Deus, é desse jeito, só falta o glamour que ela tem, né? Só falta aquilo ali, mas, de maneira geral, é aquilo ali, inclusive o sofrimento de quem joga. Porque, quando ele perde, ah, meu Deus, ele chegou a jogar com o mestre, ele perdeu para o mestre, ele quase não se perdoa por isso. SJCC, você, um passo à frente. Oferecimento, Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021, Aceso Nita, inscrições abertas.